O jogo define-se por uma entrada, da nossa parte, uma entrada muito mais em jogo. Sabíamos que depois do resultado em casa era importante entrarmos concentrados, entrarmos agressivos, entrarmos no jogo desde o primeiro minuto. Procurámos durante a semana preparar a equipa para entrar dessa forma, mas não sei por que razão. Então, entramos mal no jogo, sofremos um golo num erro que cometemos, depois voltamos a cometer novo erro, sofremos o segundo golo. E a equipa não conseguiu reagir, a equipa nunca conseguiu reagir durante a primeira parte. Não fomos uma equipa com agressividade, com caráter, com personalidade para ter bola, com agressividade para ganhar a bola. Portanto, nunca, durante a primeira parte, não senti sempre a equipa bloqueada, bloqueada com os dois golos que sofreu. E daí, ter sentido a necessidade de dar um sinal para dentro do campo, de dizer à equipa que tínhamos que mudar, que tínhamos que jogar de outra forma, que tínhamos que ser mais agressivos, que tínhamos que reagir aos golos que sofremos. E, por isso, as substituições. A segunda parte, entramos melhor, conversamos ao intervalo, entramos melhor, com outra determinação, com outro espírito. E conseguimos criar oportunidades de golo. Quando estávamos a tentar chegar ao golo e fazer com que entraram outra vez no jogo, começaram a surgir, surgiram lesões que são sérias, que me parecem que são sérias. Mas tentamos mesmo, a jogar com um a menos, tentamos sempre lutar pelo resultado. Portanto, a segunda parte, gostei do espírito da equipa. A primeira parte é uma primeira parte, a pior primeira parte que fizemos desde que eu aqui estou. Nunca tinha visto a equipa reagir ou não reagir, não reagir, mas foi o que aconteceu. Uma primeira parte que nós quase que oferecemos ao Cónia de bandeja, não deixamos do Cónia, não precisamos jogar muito para chegar ao 2-0. E nós andamos toda a primeira parte sem nos conseguirmos encontrar. Portanto, corrigir os erros, corrigir esta entrada em jogo não tem desculpa, nem eu quero desculpar, porque não tenho argumentos para desculpar a equipa. A equipa assumir sempre as responsabilidades. E pronto, vamos conversar esta semana, já a partir de amanhã, vamos conversar todos e tentar dar uma resposta, uma resposta imediata. Que é o que estamos a precisar já no próximo jogo. Maça gerçekten çok kötü başladık ki bir önceki maçta evimizde aldığımız sonuçtan sonra bugünkü maça iyi başlamamızın, konsantre başlamamızın önemini biliyorduk, agresif başlamamızın önemini biliyorduk ki bütün haftada bunun için çalıştık açıkçası. Ama neden bilmiyorum, gerçekten çok kötü başladık maça. Bir hatadan 1-0 geriye düştük, daha sonra yaptığımız ikinci bir hatadan maç 2-0 oldu. Ve ilk yarıda takımın gereken reaksiyonu gösteremedi, agresif olamadık, karakter koyamadık, sahaya topu tutamadık, topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımım 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya bir sinyal göndermemiz gerekiyordu, bir şeyleri değiştirmemiz ve reaksiyon göstermemiz gerektiğini düşündük. Bu yüzden de değişiklikleri yaptık. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk, ikinci yarıda biraz daha iyi bir görüntü sergiledik. Takım ruhunu sahaya sergilemeye çalıştık, pozisyonlar ürettik. Daha sonra da sakatlıklar meydana geldi ki şu anki fikrim ciddi gibi gözüken sakatlıklar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarıda ki oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü. İkinci yarıda birazcık takım ruhu göstermeye çalıştık. Ama ilk yarı belki de benim buraya geldiğimden beri gördüğüm en kötü ilk yarıydı. Çünkü hiçbir reaksiyon gösteremedi takım. Konsantrasyon ilk yarıda gerçekten istediğimiz seviyede değildi. Aslında Konya'ya hiçbir şey yapmadan, çok fazla bir şey oynamadan 2-0 yapabilme fırsatını verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstlenirim. Yarın da itibaren kendi aramızda konuşacağız. Ve bu durumu çevirmek için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Buyurun. Kendimizi tanıtarak soralım lütfen soruyu. Yılmaz Çelik, Konya Postası gazetesi. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Fenerbahçe 4 yıl sonra ilk kez ilk 15 dakikada 2 gol yedi. Takımın sorun oluşturduğu kısımlarda konsantrasyon eksikliğinden bahsetti. Acaba takım içerisinde bir koncentrasyon eksikliği var mı? Bir sorum daha olacaktı. Teşekkürler. 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 Depois de 4 anos Fenerbahçe sofre 2 gols nos primeiros 15 minutos de un jogo. E você também falou sobre a falta de concentração. Por que havia falta de concentração hoje? Da minha parte, eu não consigo explicar. A comédica, eu não consigo explicar esta entrada da equipa em jogo. Não consigo explicar. Depois de... No último jogo, no último jogo em casa, fizemos um jogo, na minha opinião, muito forte, do primeiro ao último minuto. E acabámos por, nos últimos minutos, ou no último minuto, mesmo a acabar o jogo, por sofrer um golo de canto. Trabalhámos bolas paradas. Trabalhámos... Indicámos claramente aos jogadores onde é que o Cónia tentaria explorar as bolas paradas. Portanto, estávamos preparados. Mas, o que é certo é que há dois minutos cometemos o primeiro erro. Que é o primeiro erro. Que é um erro. E que nos causou um... Foi um grande golo, mas a bola não pode entrar ali naquela zona. E depois, no segundo golo. Sofremos um golo sabendo claramente que eles poderiam explorar, tentar explorar o segundo posto. E voltamos a cometer outro erro que não podemos cometer. E pagámos caro com dois golos. E depois nunca reagimos. Nunca conseguimos reagir. Ficámos bloqueados, emocionalmente bloqueados. Não via da equipa, não conseguia ter bola. Não conseguia criar... Criar... Criar jogo. Não conseguia ter dinâmica. Não estava... Os movimentos não estavam a sair. A bola não estava a entrar. Portanto, tivemos que mexer. Tivemos que fazer substituições. E acho que melhoramos. Acho que melhoramos. Na segunda parte, melhoramos. Mas os erros já estavam cometidos. Os dois golos já estávamos a perder 2-0. Portanto, não lhe consigo dizer porque é que depois de preparar a equipa durante a semana para surgir concentrada no jogo e desde o primeiro minuto, porque ia ser um jogo difícil com certeza, mas que precisávamos de uma vitória, a equipa acaba por entrar no jogo desta forma. Portanto, uma primeira parte para esquecer. Para esquecer, não. Para recordar e para corrigir, para não voltar a acontecer. Maça başlangıç şeklimizi gerçekten nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Çünkü özellikle evimizde oynadığımız son maçtan sonra ki o maçta ben gerçekten aslında çok iyi, güçlü bir oyun sergilediğimizi fakat son dakika golüyle yenildiğimizi düşünüyorum. O maçtan sonra bütün hafta boyunca duran top çalıştık. Konya'nın nerelerde tehlikeli olabileceğini, duran toplarda nereye daha çok hedeflediğini çalıştık ama zaten bir hatamızdan bir sıfır geriye düştük maçın başında ki gerçekten güzel bir goldu fakat bizim o şuta izin vermememiz gerekiyordu. Daha sonra Konya'nın kornerlerde arka direğe de sık sık oynadığını bilmemize rağmen ve bunu konuşmamıza rağmen ikinci golu yedik. Yemememiz gereken bir goldu, yapmamamız gereken bir hataydı ki bunun da faturasını ödedik. Daha sonra reaksiyon gösteremedik. Duygusal anlamda oyuncuların bloke oldular. Topu tutamadık, oyun kuramadık. Bunun için de değişiklikler yapmak zorunda kaldık ki değişikliklerden sonra bir nebze daha iyi bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum ama zaten o hataları yapmıştık ve maç 2-0 olmuştu bile. Dediğim gibi bir önceki maçtan sonra bu maça bu şekilde başlamamızın benim için nasıl açıklayacağımı gerçekten bilemiyorum. Tabii ki bu maçın ilk yarısını çok iyi analiz edip bir daha tekrarlanmaması için çok çalışmalıyız. Başka soru. Buyurun. Bu maçtan sonra bu maçtan sonra bir anahtar zararlı söylüyor. Bu maçtan sonra birira . Bu maçtan sonra bu maçtan sonra bir maçtan sonra bir anlayacak olan bir bir anlayayım. Em primeiro lugar porque estamos a jogar o campeonato e a Liga Europa, não estamos a jogar semana a semana para poder descansar os jogadores. Nós estamos a jogar, jogamos à quinta-feira e voltamos a jogar ao domingo, a jogar sempre com os mesmos. Se já temos lesões e para além disso tivemos várias lesões que não permitiram consolidar uma equipa 1-11. Nós tivemos lesões importantes, jogadores importantes, os jogadores lesionados foram substituídos, entretanto temos jogos de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, com exceção desta semana e é natural que desta forma seja impossível jogar com o mesmo 11 e consolidar um 11. Portanto, é por esse facto que o Kinex não conseguiu jogar com o mesmo 11 porque é preciso recuperar os jogadores para jogarem na Liga Europa e voltarem a jogar para fazer 3 jogos numa semana. E pela quantidade de lesões que foram surgindo, hoje mais 3 lesões sérias, portanto, desta forma eu pergunto como é que é possível consolidar um 11 e jogar sempre com o mesmo 11. O que é isso? O que é isso? E agora você parece muito triste, muito frustrado. Você acha que você ainda tem essa força para poder recuperar mentalmente, recuperar e recuperar os jogadores também durante a semana? É natural que a seguir um jogo destes. Eu não podia vir aqui satisfeito da vida, não podia vir aqui alegre porque não estou, estou triste, de facto estou triste. Eu sei o clube, eu sei o clube que eu represento, nós sabemos o clube que apresentamos, um grande clube com uma massa associativa muito grande. Apresentamos milhares, se não milhões de pessoas que ficam que têm uma semana alegre ou triste em função dos resultados da equipa e naturalmente nós também, nós sentimos como eles. Por isso, por isso, a minha tristeza hoje é natural, mas amanhã é dia de reagir, é dia de corrigir, de começar a corrigir coisas, de levantar a mentalidade, ou tornar a minha equipa, ou tornar a minha equipa, levantá-los emocionalmente, porque é importante neste momento. Já fizemos grandes jogos, fizemos um grande jogo no último jogo em casa, portanto, e nós temos capacidade, nós estamos à altura de fazer grandes jogos. Não podemos repetir o que fizemos hoje aqui na primeira parte. Isso, não podemos voltar, não pode voltar a acontecer porque não podemos oferecer 45 minutos de vantagem ao adversário. Também que arca arca oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olman mümkün değil, gerçekten çok mutsuzum. Çünkü ben temsil ettiğim camiayı biliyorum, ne kadar büyük bir cami olduğunu, ne kadar büyük taraftarları olan bir cami olduğunu biliyorum. Milyonlarca insanı temsil ediyoruz ve bizim aldığımız sonuçlar onların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor. Ki biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Ama yarın bizim için reaksiyon gösterme günü, hatalarımızı düzelme günü ve mentalitemizi tekrardan ayağa kaldırma günü, oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü, bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Ama bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Çünkü bugünkü 45 dakikada tamamen maça rakibe verdik. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler.